Valente, o gato, será? Diego tem um gato chamado Valente, um gato grande, forte, peludo, com garras afiadas e uma cara de brava. Diego conta para todos os seus amigos que colocou o nome de Valente no seu gato porque ele é grande e forte e por isso assusta os outros animais. Quando Diego está em casa, Valente, o gato, fica observando e andando pela casa como se fosse um cão de guarda. Porém, quando Diego sai para trabalhar, o gato aproveita para dormir, dormir e dormir. Um belo dia, um pequeno rato entrou na casa de Diego. Diego prontamente gritou chamando Valente. Valente, Valente, corra aqui e pegue o rato, vá! Quando Valente chegou e viu o rato, imediatamente se encheu de medo, de pavor e correu. Correu para bem longe. E agora, Diego, cadê a valentia do Valente? O conto Um Aprendiz e Uma Língua, por Carlos Kogo.